Olha o moleque que acorda cedo procura emprego mas sem encontrar Olha dois anos depois o moleque no morro cortando um acato Fez inimigo de bota preta arrumou inimigo bandido também Foi-se o tempo que o Zé tava duro e andava de trem Olha a vida desse moço que nem toda noite consegue dormir Olha a mãe dele rezando pra que a polícia não passe ali O pior aconteceu, o couro vai comer e o Zé tá na mão Ficou dez anos na cadeia, voltou revoltado pro grande morrão Olha ele aí de novo, dessa vez é pra valer Jurou lá no alto do morro que só sai dali quando ele morrer Sua palavra se cumpriu quando uma mulher traiu seu coração Quando o rodo passou e deixou o moleque tirado no chão Era mais um guerreiro do bonde do nego tentando a sorte Era um bom capoeira martelo cruzado no braço da morte Era mais um guerreiro do bonde do nego tentando a sorte Era um bom capoeira martelo cruzado no braço da morte Era mais um guerreiro do bonde do nego tentando a sorte Era um bom capoeira martelo cruzado no braço da morte Era mais um guerreiro do bonde do nego tentando a sorte Era um bom capoeira martelo cruzado no braço da morte Esse é uma homenagem a todos os poetas loucos e marginais da música brasileira Era um bom capoeira martelo cruzado no braço do negoito